Fala fiotes, eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games Hoje dia 23 de agosto de 2022, cedinho cara, agora é o que? 9 horas da manhã Meu, acabaram de soltar o trailer, um trailer em 4K novo de The First Descendant O novo game free to play que vai ser lançado talvez esse ano, não sei, mas que tem beta já agendado para o próximo dia 20 de outubro Novo jogo da Nexus, a mesma responsável por trás de DNF Duel, que embora DNF só por Deus, esse aqui parece que negoia cara Eu estou bem hypado para esse game, com certeza a gente vai trazer conteúdo quando for lançada a beta Aparentemente é uma mistura de Anton com Outriders, com uns gráficos muito loucos da nova geração Eu não sei mano, vamos ver comigo aqui o novo trailer e aí vocês vão dar a opinião de vocês nos comentários, beleza? Deixa o seu like que ele é importantíssimo, compartilha o conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema E se não é inscrito do canal, se inscreva, se já é inscrito e não recebe nada de notificação Links do Telegram e do Discord na descrição que eu aviso pessoalmente, beleza? Bora lá então, vamos ver aqui Ih, vamos ver como? Mano, acordei agora, estou morrendo Como é que eu vou ouvir o bagulho, mano? Meu Deus Agora sim, agora sim, agora sim, agora sim Desculpa aí, vamos lá Galera, isso aqui vai ser um jogo grátis, tá Caramba Caramba Mano do céu, cara 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 Que louco, velho! Que louco! Nossa, velho! Olha o vilão, eu acho. Nossa! Oh, louco, velho! Meu Deus! Caraca, mano! O hype só aumenta, caramba! Mano! Que lindo, cara! Que lindo! Eu só não entendi por que eles soltaram o trailer antes, cara. Porque a Gamescom ainda não começou, né? Acho que não. E eles soltaram antes já o trailer, cara. Provavelmente vai aparecer... Galera, desculpa. Acabei de acordar. Provavelmente a gente vai ter mais detalhes na Gamescom, cara. Puta, que coisa mais linda, velho! Nossa, tá muito bonito, velho! Mostrou mais detalhes dos heróis. E esse aqui, ó, eu não tinha visto... Eu não tinha visto ela ainda, cara. Aparentemente ela é de raio e camuflagem, né? Essa mina. Essa daqui. A gente não tinha visto o rosto dela. Apareceu pela primeira vez. Nossa, olha que coisa linda. Bruna Marquezine, o que você tá fazendo aqui? Olha lá, mano. Olha a Bruna Marquezine aí, ó. Cara, tá lindo esses gráficos, velho. Tá lindo esses gráficos. Meu Deus do céu. Aí vai ter o Tancão. Essa mina aqui que eu não sei. Talvez seja uma ajuda. Mas eu acho que a gente não vai jogar com ela. Aí tem esse maluco que parece ser o principal, né? Que passou ali atrás. Que solta fogo pela mão. Essa loirinha. A mina do gelo. Que é isso, né? Os quatro. Olha lá, ó. Ah, joga com ela sim, mano. Ó, essa daqui, ó. Do canto. Essa aqui do canto é a menininha de óculos lá, ó. Ó. Ó, o maluco de... Do fogo. Com braço de ferro. Essa daqui deve ser a menina do gelo. É. Essa aqui é a... Olha isso, mano. Ó o fogo. Galera, isso aqui aparentemente é gameplay, tá? Até agora, mano, eu não tô... Pela aparente qualidade do game, cara. Eu não tô acreditando que isso aqui é free to play, cara. Mano, isso aqui me lembra, é... Aquele jogo. Eu ia falar Warhammer, não é Warhammer, mano. É aquele outro. É outro... Que é free to play também e é muito bonito. Ó a menininha, mano. Desculpa tá vendo de novo, viu, galera. Porque realmente tá bonito pra cacete, mano. E infelizmente, né, até onde a gente sabe, né, não tem data pro game chegar ainda, galera. Mas... Uma beta, né, vai acontecer em outubro. Era pra ser em setembro, mês que vem. Mas aí adiaram pra outubro, tudo bem. Só espero que esteja jogável em todas as plataformas. Nossa, tá lindo, mano. E aquele final eu pirei, hein. Esse maluco aqui que eu não entendi, mano. Eu não entendi quem é esse cara. Não deve ser o maluco do fogo porque a armadura dele é diferente. É uma armadura... Umas luzes azuis. Ó a mina da eletricidade e da camuflagem. Que lindo, mano. Olha que louco isso aqui, velho. É o Anthem que vai dar certo. Se Deus quiser, mano. Isso aqui vai dar certo. Ó o vilão. Que isso, cara. Insano, insano. Mano, esse pá é o cara mesmo, mano. É o bagulho do fogo mesmo, ó. Mano, olha isso aqui, velho. Acende, aí ele dá um tipo... E o bagulho... Nossa... Não, 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 não. Olha lá, ó. 20 de outubro é 26. Olha lá, ó. É só uma... Uma beta de PC, mano. Vai ser uma beta de PC. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Eu gostei desse último... O primeiro descendente. Que, 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 que... E aí, galera? Comenta aí o que que vocês acharam do gameplay até agora. O que vocês acharam do trailer. É um game que te convida a jogar. Lembrando, não vai ser um game pago. Isso aqui vai ser um game gratuito, velho. Eu não sei... Como que vai viver esse game? Tipo... Provavelmente vai ser um lance de venda de skin. Com certeza, mano. Porque... As armaduras... Desses bonecos, cara. É o charme do game pra mim. Olha lá, esse maluco aí. Olha aí, ó. Que doido. Enfim. Comenta aí. Deixa a sua opinião. O que que você acha de The Last... The First? The Descendant. Tá bom? Eu quero saber a opinião de vocês. Eu tô bem hypado. Eu não vou mentir pra vocês, não. Já me entreguei. Já abracei esse game. Quero só ver quando, como, que jeito que vai ser o lançamento disso aqui. E... Se for, né? Cross plataforma vai ser melhor ainda, né? Multiplataforma. Pra todo mundo poder jogar junto nas lives com a gente. Beijão pra você. Comenta aí. Lembrando que ainda hoje nós temos live da Gamescom. Começando às 14 horas aqui no canal. Beijão, sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.